Oi, eu sou a Lully e hoje eu tô aqui pra fazer uma missão impossível, escolher os filmes que eu mais gosto do Martin Scorsese. Pra quem não conhece, ele é um diretor americano, de origem italiana, ele é um querido, ele tá sempre com aqueles óculos mega grossos e o cabelo branquinho. E é interessante como ele virou diretor de cinema, eu vi isso em uma revista, eu não me lembro onde, que quando ele era criança, ele era uma criança muito doente e tal, ele não podia jogar bola, não podia brincar na rua, então ele ia sempre pro cinema. E aí acabou que ele virou diretor de cinema, porque ele tinha essa grande bagagem, por ter visto tantos filmes, e ele é um excelente diretor, ele é muito bom. Todas as histórias que ele resolve contar ficam impecáveis. Então eu escolhi esses cinco filmes que eu mais gosto dele, minha opinião pessoal, e eu coloquei eles em ordem cronológica, porque é impossível você dizer qual que é melhor do que qual. O primeiro da minha lista é o Taxi Driver, que foi o primeiro grande filme dele, é de 1976, e foi a estreia dele com o De Niro. E uma característica muito interessante do Scorsese é que ele sempre se mantém com os mesmos atores por algum tempo. Então quando ele escolhe um ator e ele gosta daquele ator, eles têm uma dinâmica de trabalho muito particular, então eles ficam trabalhando juntos por vários filmes e todos os atores adoram trabalhar com ele. Foi o primeiro filme também da Jodie Foster, ela faz 14 anos, eu acho, esse filme. É a história de um cara que dirige táxi, porque ele tem insônia, e ele é meio perturbado e tal, ele tem problemas com a sociedade em que ele vive, e daí a Jodie Foster é uma garota de programa. Tem uma cena muito legal, que é a cena clássica do filme, que o De Niro tá falando com ele mesmo no espelho, e aquilo lá foi meio que improvisação, ele deu uma ideia e o De Niro improvisou e deu naquela cena. O segundo filme da minha lista é Autor Indomável, de 80, também com o De Niro e com o Joe Pass. É a história real de um boxeador, e esse filme eu achei muito interessante porque eu odiei o personagem, mas eu adorei o filme, porque esse boxeador é o Jake LaMotta, e ele é um... desculpa falar, mas ele é um escroto. O personagem é muito odiável pra mim, assim, pessoalmente eu detestei essa pessoa, mas enfim, a história é sobre esse boxeador, e ele também tem uma origem italiana e tal, ele é violento, ele tem alguns problemas, e o De Niro ganhou um Oscar por esse filme, ele engordou vários quilos pra fazer o boxeador depois já mais velho, e a interpretação dele é excelente, tem uma cena que ele tá frustrado, assim, que ele começa a bater na parede, é incrível aquilo, você vê o ator se doando completamente pro personagem. Eu acho que o De Niro, em todos os papéis que ele já fez, a melhor forma dele tá sempre com o Scorsese. O terceiro filme da minha lista é O Aviador, de 2004, e tem muita gente que implica com esse filme, que não gosta, mas eu não sei porquê, porque pra mim é muito, muito bom. É a história do Howard Hughes, que era um ricaço americano, meio problemático, e esse filme conta, assim, dos anos mais jovens dele. O Howard Hughes foi conhecido por ficar alguns anos recluso, ninguém nem podia vê-lo, as pessoas passavam comida e mantimentos através de portas, assim, ninguém tinha contato com ele, porque ele tinha um transtorno obsessivo-compulsivo, que ele achava que tudo tava cheio de germes e bactérias. E o que eu acho interessante no filme do Aviador é que mostra essa juventude dele, de tentar fazer filmes e de ter um grande império, e ao mesmo tempo também lidando com essa doença, não podendo falar com ninguém, porque ele era uma pessoa muito solitária, e lidando com o transtorno obsessivo-compulsivo, que ele não podia tocar nas coisas, e tudo tinha que ser metódico, e como isso foi piorando ao longo dos anos. Esse filme é com o Leonardo DiCaprio, foi a primeira parceria entre esse diretor e esse ator, e foi a grande volta do Leonardo DiCaprio, porque depois do Titanic, daqueles sucessos adolescentes, ele ficou meio que jogado, assim, taxado de só mais um ator adolescente. E daí o Scorsese viu nele um futuro, chamou ele pra fazer o Aviador, ele fez incrivelmente bem, e deles começaram a fazer vários filmes juntos também. E nesse filme também tem a Cate Blanchett, como a Catherine Hepburn, que eu achei maravilhosa, e tem também a Cate Beckinsale, e eu recomendo muito esse filme, a direção de arte é incrível. Sem falar de todos esses aspectos incríveis do Scorsese e do Leonardo DiCaprio também. Número 4 da minha lista é Os Infiltrados, de 2006, é com o Leonardo DiCaprio também, tem o Jack Nicholson e o Matt Damon, e vários outros atores bons também. E uma coisa que eu acho interessante desse filme é que todo mundo fala que o Matt Damon não é um bom ator, mas esse filme mostrou que com um bom diretor, um ator meia boca fica bom. É a história de um cara da polícia que ele se infiltra na máfia, e um cara da máfia que se infiltra na polícia. Então mostra, assim, essa história meio que paralela dos dois, e é muito legal. Eu não gosto de filme de máfia, por isso que nessa minha lista não entrou Cassino, não entrou Os Mãos Companheiros, porque eu não gosto de filme de mafioso. Só que, como esse é um tema que o Scorsese aborda frequentemente, eu acabei encontrando alguns filmes que eu gosto desse universo. É muito legal ver esses relacionamentos, e as interpretações deles estão incríveis. Não tem nem o que discutir isso. E o quinto filme da minha lista é A Ilha do Medo, de 2010, também com Leonardo DiCaprio, com o Mark Ruffalo, com a Michelle Williams e com Ben Kingsley. Parênteses agora, a Michelle Williams vai fazer a Marilyn Monroe, um filme que vai ser lançado esse ano, ano que vem, My Week with Marilyn. A Ilha do Medo é um filme muito legal, que tem várias coisas que eu adoro, além de ser do Scorsese, que eu adoro ele, meu querido. Ele tem essa coisa, assim, de você não saber o que é real, e você tem uma surpresa, e umas coisas assim. Eu não posso falar muito, senão eu acabo estragando o filme. A história é basicamente sobre um policial, que é o Leonardo DiCaprio, que está investigando o desaparecimento de uma mulher que mora num hospício prisão, assim, um lugar onde mandam criminosos doentes mentais. E daí ele começa a estranhar tudo. As pessoas estão se comportando de maneira muito esquisita. e ele começa a achar que até o parceiro dele está envolvido na trama toda. É difícil contar, senão eu vou estragar o filme, mas é muito legal isso. E eu adoro filme de gente maluca. Então, todo filme que as pessoas começam a questionar a realidade, já ganhou pontos comigo. Mais uma parceria de sucesso entre o Scorsese e o Leonardo DiCaprio. E eles têm vários filmes que estão sendo anunciados, que eles vão fazer ainda juntos. A história do Frank Sinatra, a história do Roosevelt. E se você nunca viu nenhum filme do Scorsese, eu recomendo começar por um desses cinco. Talvez não os dois mais antigos, porque é uma linguagem diferente. Como eu falei pra vocês, hoje em dia os filmes estão mais rápidos, mais dinâmicos. E o Taxi Driver e o Touro Indomável talvez sejam um pouco lento, se você for muito jovem. Eu tenho uma relação de amor com os filmes do Scorsese, que é exatamente o oposto dos filmes do Ridley Scott pra mim. Eu assisto um filme e eu gosto, e eu vejo que é do Scorsese, eu falo, ah, mas é claro que tinha que ser dele, porque é por isso que eu gostei e tal. Quando eu vejo um filme que eu não gosto, e eu descubro que é do Ridley Scott, eu falo, mas é claro, tinha que ser dele, por isso que eu não gostei do filme. Então, tem esses diretores que a gente acaba se apegando, e a gente sabe que tudo que eles forem fazer vai ser do nosso agrado. E o que eu mais gosto mesmo, em geral, em relação ao Scorsese, é que ele é um diretor artístico, mas ele também é um diretor comercial. E isso que eu acho que é o mais interessante nos cinemas de hoje em dia, que eles devem visar o lucro, mas não esquecer dessa parte artística, não esquecer da parte estética, porque isso é muito importante, enriquece muito a minha história. É isso, espero que vocês tenham gostado da minha lista, da minha seleção de filmes do Scorsese, e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se já conheciam os filmes e tal. E antes de finalizar o vídeo, eu só quero contar pra vocês uma promoção bem legal, que tá começando hoje, pela loja Unique, aqui de Curitiba, que vende melissas. É pra ajudar os animais, então é sempre uma boa causa. Na doação de um par de sapatos, ou comprando um ticket por R$2, dá pra comprar pela loja física ou pela internet, você concorre a vários prêmios que eles vão sortear no dia 26 de novembro, que vai ser uma confraternização. Então se você tem um par de sapatos que não usa mais, que enjoou, leva lá na loja, troca por um ticket, e daí vamos nos ver no dia 26, na festinha que eles vão ter lá. Obrigada por assistirem o vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, e até a próxima. Tchau!